E aí, agrotão, quer ganhar skin facilmente? Então você quer o... RAPIDER Toda certeza o melhor site de jackpot Aposta mínima lá é um centavo Ligue na descrição, celulose pode conter riscos Procure um médico farmacêutico, beia gula Quê? Hey, galera, aqui é o Henrique, bem-vindo a mais um vídeo Bom, pessoal, dessa vez eu estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo de Overwatch E é aquela coisa, né? Você já sabe o que é Overwatch, vai para esse ponto aqui do vídeo Se você ficou, provavelmente você não sabe o que é Overwatch Overwatch ele é assim Eu vou analisar se um cara aqui, ele é hacker ou não E eu não sei nada sobre ele O nome dele vai estar como um suspeito E é isso, é tudo que eu sei Eu sei que ele é o cara acusado de ser hacker E no fim das contas eu vou ter que julgar se ele está de Imbot Wallhack Se ele também está atrapalhando a partida Ou se ele está usando algum auxílio externo Seja ele para fazer Bunny Hope Ou que ele está girando, né? Esse tipo de coisa Então você já sabe o que é Bora para o vídeo Bom, vamos lá, né? O suspeito já está aí O time dele está ganhando Vamos ver, né? Pode ser que ele esteja ganhando justamente porque Tem alguém aí usando coisinhas ilícitas Vamos tirar esse daqui Vamos tirar ele do meio Vai bangar Entrou cegão Ele entrou antes da flash para ele estourar Caraca, ele já está muito fodido de HP, moleque Bom, pelo jeito ele sabe jogar um pouco O cara não é ruim de jogo O cara tem uma noção boa de jogo Vamos ver Ele está Ele deixou o companheiro de equipe morrer, cara Ele provavelmente vai pegar esse kill Porque é um kill fácil Não, ele vai esperar passar Ele sabe que dá para ali Opa Opa Eles estão ouvindo passos ali Beleza, ele pegou um kill Agora os caras já sabem que ele está ali O que está na base de CD vai voltar ali Para tentar pegar ele Mas Ele está com C4? Não, ele está sem C4 Pegou ali Opa Mas se a mira puxou Ele morreu É, está normal Mas para mim Aquela mira Parecia que tinha puxado um pouquinho Não sei Pode ter sido o reflexo dele também Mas Sei lá Vamos lá Continuar aqui a gameplay Por enquanto a gente não pode acusar ele de nada Porque Porra Eu só achei que a mira tinha puxado um pouquinho Mas Por enquanto me parece legít Vai Vamos lá Ele passou Eu não sei se os caras viram ele passar Cara Vai pegar esse kill Certeza O cara está vindo no chique Que bala na cabeça É, mas Foi uma kill legít O cara bangou Ele avisou que estava vindo E foi Tá ligado Está legít Por enquanto Está Normal Tem que passar olhando para o meio Se você não passa olhando para o meio Você é bull Ou se for para não passar O que passa é correndo Mas do jeito que ele passou Ele tinha que Né Caralho Achei que ele ia matar o cara Na Na smoke Cara O cara está com 6 de HP Nice Garoto Escutou os passos vindo ali Do Do escuro Vai Vai Tocar uma gaia Não pegou Cara Se pega Mata Hum Meu Deus Esse cara Esse cara é god Mano Você é louco Vai ser um 5k Vai ser um 5k Na zebra Vai Mata essa zebra Aí filhão Mata a zebra Aqui Ele vai Eu acho que ele vai tentar varar Porra Mas é estranhão O cara O cara nem olha para os outros lugares Agora ganhou Mano Sei lá Ele não olhou para outro canto Velho Porque tipo assim Nesse tempo Como ele estava escondido Ele não sabia se o cara podia acabar passando Tá ligado Não sei Não sei Porque tipo é estranho Ele não olhou para outro canto Normalmente nesse tempo O cara já poderia ter virado Para o buraco Velho Tá Por enquanto está legítimo Velho Vamos considerar que o cara está legítimo Mano Ele viu a banca vindo Errou todos os tiros do cara Beleza Pegou Continua marcando No fundo Olha A caldo do time dele é horrível Porque Deixa eu só confirmar Só tinha dois vivos E os dois Eles sabiam que estavam Os dois estavam na varanda E já tinham matado o cara lá Eles deveriam ter passado a cal E falado que o cara já estava na varanda Provavelmente eles falaram O time já falou Para onde o cara estava O cara desceu o CT Ele levou um headshot Por enquanto é legítimo Mas foi Foi estranho Ele não olhar para o buraco Ele ficou só marcando Ali Como se ele não tivesse medo De De continuar marcando Num canto só Tá ligado Se o cara vem do buraco Ele continua mirando Só naquele canto Cara ele avançou no fundo Mas ele está de shot Que não é normal O cara Quando vai no segundo round E avançar fundo Ele de shot Que não ele acabar Fazendo isso Beleza Pegou um ali O time Já deve ter passado a cal Que ele rochou Ah beleza Tudo certo O último está Lá para a base Terra Indo para o escuro Ele ficou cego Mas ele conseguiu acertar A HE Bangou Entrou E conseguiu ainda pegar ali Um cara Ele está atirando a smoke Aleatoriamente Nossa se ele dá um tiro Aquela hora Aí beleza Conseguiu atirar Porque o Provavelmente o cara Já estava Provavelmente não Era certeza O cara estava espontado no radar Era só ele mirar Na onde estava Caraca Que bang foi essa Meu amigo Que bang perfeita Para cegar os caras Nossa Nossa Os tiros Em compensação Não mano Mas por enquanto Está legitão Eu só achei estranho Provavelmente na edição Eu vou olhar isso E falar assim Caralho Eu sou um burro Tem um motivo Para ele ter ficado Olhando só para aquele canto Mas beleza Por enquanto Não me parece ter motivo Beleza Ele pegou ali O cara Que estava avançando O que foi isso Não Me explica Me explica Ele ignorou A existência do cara Ele deve ter pensado Que era o companheiro De equipe dele Que rushou ali Para o meio Estava voltando Ele ignorou Completamente A existência Daquele cara Aquela bang Terrorista Mal executada Caralho A gaia caiu no pé Beleza Ganhou ali Um kill fácil De Deagle Por causa da A gaia dele Que salvou Totalmente Que ele Deixou o cara 47 de vida Mano Você é louco Tem que cair no pé Para fazer isso Deixa eu ver aqui Como está a situação Financeira O time terrorista Está com uma Acai e uma Alp Ele demorou Para ver Até O cara Estava bem Expostão O terrorista Está indo Para o meio Ele morreu Eu acho Que está legít Embora ele tenha Dado aquela Estranho Porque ele só Ficou olhando Para a porta Mas Véi Não tem como A gente falar Que ele estava De hack Só por isso Então vamos aqui Eu quase coloquei No errado É prova insuficiente Para tudo aqui Ele não estava De aimbot Não estava De wallhack Não estava Com o auxílio Para bunny hope E ele não estava Grifando o jogo É enviar o veredito Então agora Eu vou cortar aqui Para o próximo julgamento Galera Esses 10 minutos Que eles falam aqui É 10 minutos Para analisar Porque mano Isso demora um século Para aparecer de novo Na real Vamos lá Vamos lá O suspeito Está no time Que está ganhando E Ele sai com sua Alpecorticeira Estou marcando Meio com ela Ele viu o cara Passando ali Jogou a bang Eu estou sem sons Eu estou sem Os sons Pronto Agora estou com sons Smocaram a base CP muito errado Ele está mirando Ali dentro da smoke Se ele atira um pouquinho Antes ele acerta Caraca Ele vai marcar ali Tá Pegou um passando Pela smoke Pegou outro passando Pela smoke Ele não pegou O terceiro que passou Pegou ali O cara que foi Tentar barotar Ele tentou fazer O balbo Mas não deu muito certo Foi bangado Pelo próprio team Aliás Eu acho Vamos ver Jumpshot Jumpshot Fundo Vamos ver Caralho Ele levou a bang Errou o tiro É melhor recuar É melhor recuar Amigo Se você não está de wow É melhor recuar Você está de wow Amigo Pode ruxar para cima Esse smoke aí Que você consegue Os caras vão entrar ali Pela varanda Beleza Ele pegou um kill fácil O cara veio Sem esperar Ele desmogou O cara seteito Ele está tranquilão Estranho Por que ele ainda está Mirando para o fundo Porque tipo assim Quando começa uma entrada assim E não tinha ninguém Para te avisar Que tinha alguém no fundo É estranho Porque tipo assim Ah não sei Véi Não sei Não tinha como alguém Avisar para ele Que tinha alguém no fundo Mano O cara poderia ter virado Do fundo para o meio E é o que todo mundo Esperaria que tivesse acontecido Mano Essa gaia é no meio Porque tem um cara no meio Será véi Será Porque ó Quem abre ali amigo Ninguém abre a mira ali Vamos abrir ali Para o altar Naquela caixa Ah não Disfarça bem Disfarça bem Mas não está limpo Não está limpo Ah que nojo Ele desfarça Ele sabe disfarçar Ele tirou a mira Bem na hora que o cara apareceu Ah mano Mas ninguém abre Em cima daquela caixa Quem que abre a mira Em cima da caixa Aquela gaia no meio Onde tinha um cara Vai se ferrar Ah Aquela ali Ele podia até ter visto o cara Porque Não sei se vocês sabem A delay A demo tem um delayzinho Mas mano Não dá Não dá O cara está de balzão Ele disfarça bem Ele sabe disfarçar Mas ele está Mas ele está com um alzão Ele ficou esperando O cara do fundo Não tinha ninguém Para avisar que ele tinha um fundo Como que ele sabia Que tinha um cara lá Mano Para você ver Como que ele está Tentando disfarçar Espotaram todos Lá no fundo Espotaram todos Por que ele foi para B Ele estava tentando disfarçar Como tipo Ah não sei Não sei onde estão os caras Mas o time Ele me espotou No radar Tinham todos Os que estavam vivos Estavam no radar Ele está tentando disfarçar Mas ele está Com o alzão ligado Pode ser que agora Ele esteja desligando Porque ele ficou parado Há um tempo Caraca Essa paradinha foi demorada O resto amigo O que foi isso? Olha lá Olha lá Ele avançou um pouquinho Porque ele sabe Que já passou Se bem que o cara do time dele Pode passar da cal Isso aí pode estar clear Mas velho Aquele round Foi o round Que entregou tudo Ele esperou o cara Que estava no meio Passar E ele esperou O cara do fundo Avançar Sendo que não tinha como Ele saber Que tinha um cara no fundo Ele tacou um HE No cara do meio Tirando que ele entrou Com a mira Em um lugar Que ninguém olha Ninguém vai com a mira Cravada lá Na real Tá, acertou um tiro ali O tiro foi legítimo Tá ligado? A embote ele não está Vocês viram? Vocês viram isso? Tá ligado? A embote ele não está A mira chegou cravada No cara, velho Ah Meu amigo Quando você for Tentar disfarçar Você vê se tem um smoke Onde o cara Que você mirou Tá, velho Ah Não vem com essa Não vai colar Amigo Racão, hein Mas meus parabéns Para esse cara Ele sabe disfarçar Que porra é Você está tentando Bonar Na verdade ele é Meio x2, né Porque é um cara Com 44 de HP Contra dois Caras sem de HP Ele viu passar Vamos ver Vamos ver, né Ah Tá Puta que me pariu Sério Ele abre a mira Na cabeça do cara Mano, na real Eu acho que ele não estava com a embote Mas ele estava de wowzão E o resto estava de cleanzão Na real Esse aqui é um dos que me deixa bem na dúvida Mas esse é o que me deixou na dúvida Que eu tenho quase certeza Que ele estava de hack Deixa aí seu comentário Dizendo o que você acha desse cara aí Porque na real Para mim ele parece Que estava muito chitadão Mas então é isso Deixa seu comentário aí Dizendo o que você achou Se o cara estava de hack ou não Eu acho que ele estava de wowzão Deixa aí também seu like Caso você tenha gostado do vídeo Se você queira mais vídeos como este Se você não é inscrito no canal ainda Inscreva-se aqui Seja bem-vindo ao meu canal Clica ali no sininho também Para receber notificação De quando eu posto um vídeo novo Que é sucesso Então é isso Um abraço E fui